Eu ouvi Tua voz me chamar Estou aqui e quero Te ajudar Quer saber quem sou? É só olhar nas minhas mãos E encontrarás as marcas Dos gravos cruéis Que furarão também meus pés E o sinal da dança Que ao meu lado Travou Estou aqui Conte pra mim Não tenho problema Mas conte agora Eu vim pra voltar Do mundo de minha história Sai a destino ali Sinta a minha glória Eu não quero ver você sofrer assim Para esse problema Eu coloquei o fim Eu convido a cruz Pra te levar Entre ele eu anjo Para te guardar Tome essa espada Em frente ao inimigo Oh Deus, medo Eu estou contigo Cante o rio novo Que eu te dou agora Reclare comigo A Tua vitória Sou o que te falo Sou o meu Senhor Venha me louvar Com muito amor Com muito amor Com muito amor Estou aqui Conte pra mim O teu problema Aleluia! 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 Para te pagar Tome essa espada em frente o inimigo Oh, não tenhas medo, eu estou contigo Cante o hino louco que eu te dou agora Reclare comigo a tua vitória Sou o que te vale, sou o teu Senhor Venha me louvar com muito amor Com muito amor Com muito amor Estou aqui Eu te entendo